As escolas estaduais estão distribuindo o primeiro kit alimentos com itens da merenda escolar. A distribuição irá ocorrer até o dia trinta e um de agosto conforme cronograma divulgado por escola. A iniciativa foi tomada pela Secretaria de Estado de Educação em virtude da situação de calamidade pública decorrente da pandemia do novo coronavírus o covid-dezenove que provou a suspensão das atividades presenciais dos alunos da educação básica. O vice-diretor da escola estadual Francisco Ribeiro da Fonseca Gilson Lima comunica aos pais e alunos sobre a entrega do kit merenda. A direção da escola estadual Francisco Ribeiro da Fonseca comunica seus alunos e respectivas famílias que o kit merenda já está sendo distribuído nos portões da escola. A entrega dos kits será até segunda-feira dia trinta e um de agosto das oito horas da manhã até as dezessete horas. O que é o kit merenda? O governo de Minas Gerais aprovou um projeto de lei que permite a distribuição dos alimentos da merenda escolar para as famílias de todos os estudantes que estiverem com suas aulas suspensas devido a atual pandemia. Por determinação da Secretaria Estadual de Educação de Minas Gerais, a escola distribuirá a todos os seus alunos um kit de merenda. O kit não é uma cesta básica. O kit contém arroz, feijão, óleo, macarrão e fubá. O responsável ou o aluno deverá levar um documento pessoal para retirada do kit. Ao buscar o kit, use máscara, álcool em gel e mantenha a distância social de um metro e meio. Não façam aglomerações e não levem crianças e acompanhantes. Venha buscar o seu. A diretora da Escola Estadual, professora Delorme de Avelar Muniz, Valdirene Vitalina de Freitas Couto, também conta que foram poucas as retiradas dos kits e apela aos pais para que o façam nesta sexta-feira. Para isto, a escola ficará de plantão. Os alunos têm, sim, procurado a escola para retirada do kit, mas a demanda ainda está pequena pelo número de alunos que a gente tem. Então, eu gostaria de estar reforçando para os pais para estar vindo retirar esse kit alimentação, porque, na verdade, é um direito da criança. Às vezes, os pais falam assim, ah, mas eu não estou precisando, eu não preciso, por isso que eu não vou retirar. Mas, na verdade, isso daqui não é uma questão de precisar ou não, é uma questão que é um direito da criança e seria importante, sim, a retirada desses kits. Os pais que ainda não retiraram, o que eles devem fazer? Hoje nós vamos estar de plantão aqui até as dezesseis e trinta, temos hoje o dia inteiro, então eles precisam estar trazendo o responsável a trazer o CPF ou o RG para estar retirando. Vim de máscara, isso é muito importante, eles estarem de máscara e vim somente um responsável por aluno, somente uma pessoa. Vocês vão entregar esses kits até a semana que vem ou não? Olha, de acordo com o nosso cronograma, ele seria até hoje, porque nós ficamos a semana toda. Aí a gente vai ver quantos pais ainda não retirou, provavelmente nós vamos estar montando, dependendo do número que falta ainda, nós vamos estar montando um plantão para a semana que vem e daí vai estar sendo divulgado tanto nos grupos de WhatsApp da sala de aula, o aluno e também na página oficial da escola, Delorme de Avelar Muniz. Tchau. Tchau.